O Conselho de Ilha da Terceira tem diversas preocupações na agenda. No encontro para a emissão de parecer sobre o Programa Estratégico de Prevenção e Gestão de Resíduos dos Açores, os conselheiros abordaram a questão da energia elétrica na região. Pede-se à Assembleia Regional que tenha coragem para olhar para a questão, como está a ser penalizadora para a própria economia do arquipélago. A questão da energia e do monopólio que vivemos é altamente prejudicial, neste caso até para as próprias empresas, mas para os consumidores em geral. Foram levantadas aqui algumas ideias que têm a ver com questões que vão desde a estrutura da própria rede de distribuição, como seja, por exemplo, a possibilidade de as ilhas estarem ligadas por cabos e a prever uma melhor optimização dos recursos energéticos de ilha para ilha, algo que já se faz por todo o mundo e que aqui as ilhas são vistas como unidades usuladas de produção de energia, com todos os custos acrescidos que aí têm, até a criação de zonas de produção de energia liberalizadas, ou a própria manutenção ou não na entidade reguladora da energia, a ERCE nacional. Portanto, há aqui uma quantidade de temas que foram levantados com propostas muito concretas e que serão colocados neste documento. O aumento da fatura da energia elétrica em 2023 é uma das preocupações mais imediatas neste capítulo, com repercussões maiores na média tensão e na baixa tensão especial direcionada para a indústria e parte do ramo comercial. Os aumentos das tarifas vão dos 30% a os 80%, percentagens demasiado elevadas e que vão dar um grande rombo nas contas dos empresários. Este aumento vem demonstrar que, apesar do enorme investimento que tem sido feito nestas ilhas, nas energias renováveis, nós estamos longe de conseguir retirar partido disso. Ou seja, não faz sentido estarmos a fazer grandes investimentos e, no fim, temos que pagar preços e aumentos que, obviamente, resultam da questão do fóssil e não propriamente da questão da geotermia, porque a geotermia não vem da Ucrânia, nem o vento paga imposto à Rússia. Portanto, estamos a falar em questões que são locais e que deviam ser tratadas localmente. Portanto, essa que é a questão essencial e eu creio que está na altura também de se fazer um pensamento um bocadinho mais aprofundado sobre a questão energética nos Açores, não apenas na vertente de energia elétrica, mas também na questão do gás, o gás para consumo doméstico, que também é um problema complexo. E a quem é que cabe essa... Cabe a nossa Assembleia Legislativa Regional, aliás, a região autónoma da Madeira não assumiu legislação sobre essa matéria, portanto, o exemplo está. E, portanto, está na altura de se rever o enquadramento desta matéria de forma a resolver o assunto em profundidade. Um dos bons exemplos da Madeira é a zona livre tecnológica, mas que nos Açores não tem legislação. A Madeira criou uma zona livre tecnológica, que é aquilo que as pessoas chamam a ZLT, voltada especificamente para as questões da energia, que está no respectivo decreto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, ao criar este tipo de zona, faz-se uma derrogação para aquele território, para aquele objetivo específico, de um conjunto de regras, o que seja, deixa-se uma outra liberdade de atuação para se poder experimentar novos caminhos e novas tecnologias. Nós aqui temos, por exemplo, o caso da Graciosa, que funciona de forma experimental, e é um exemplo de como se pode integrar um conjunto de energias diferentes numa rede isolada, que muito poderia beneficiar com o ser uma ZLT, ou aqui no caso da Eredo de Serra, que a Câmara da Angra tem uma ZLT proposta. Já há um ano e tanto, e que andámos aqui numa luta para conseguir criarmos a ZLT, porque a região nunca legisla sobre a matéria. Os Açores são uma região naturalmente vocacionada para as energias renováveis, mas não está a haver um real aproveitamento das suas potencialidades. Os Açores têm, de facto, uma capacidade tão produtiva de energia que faz com que, durante a noite, por exemplo, nós tenhamos que fazer deslastagens porque não temos consumo para toda a energia que existe. E não faz sentido nós estarmos nos Açores a falar em exportação de energia e a dizer que queremos produzir hidrogênio, queremos não sei o quê. Ou seja, estamos a falar no outro extremo da escala quando nós ainda não fomos capazes de resolver a questão mínima, que é o preço da energia cá dentro. Não vale a pena lançar um debate da produção de hidrogênio e outras coisas que tais sem resolver o essencial. Nós, nesta altura, temos questões básicas por resolver e essas têm muita prioridade sobre todas as outras. E é isso que é preciso rapidamente ver. Basta pegarmos cada um de nós quando recebemos a fatura lá em casa, basta ver o que está escrito por trás da fatura e está lá a composição da energia. Tanto vem do vento, tanto vem da água, tanto vem do sangue, e vão ver que 60%, dependente da ilha, mas aqui no nosso caso, 60% ou coisa que o valha vem do fúal. Porque é que eu vou pensar em estar a exportar energia se eu importo 60% da eletricidade e a quase totalidade, para não dizer mesmo a totalidade, das outras formas de energia. As ligações aéreas e o turismo foram outros dos pontos abordados pelos conselheiros terceirenses. Nós ainda não temos exata noção do que é que será o turismo de 2023. Qual o impacto que todas estas mudanças a nível global irão ter no turismo regional. A perspectiva nacional é boa e queremos acreditar que a regional irá acompanhar essa expectativa. No entanto, ficou claro também aqui neste Conselho a importância que tem o mercado dos Estados Unidos e do Canadá para a economia regional. E nesse sentido, em boa hora, quer a Câmara Municipal, quer a Câmara do Comércio, lançaram com o apoio do Governo uma candidatura ao Programa Operacional 2020 e que está a decorrer e é neste momento a única promoção dos Açores de forma sustentada e organizada que se faz. Outra das questões levantadas foi a da educação, mais concretamente a estratégia governamental para a educação nos Açores. Merece uma reflexão mais profunda. Educação de uma forma mais ampla naquilo que é o papel da educação na formação social, na estruturação da própria sociedade, nos dois níveis de ensino, que quer seja eu o ensino mais tradicional, quer seja o ensino técnico, técnico-profissional, e também nas questões que têm a ver com a segurança nas escolas e a estruturação de todo o currículo regional. Os indicadores são preocupantes, continuamos na cauda do país naquilo que são os resultados académicos, continuamos sistemáticamente também com indicadores sociais muito baixos, também na cauda do país e isso só se consegue melhorar com um sistema de educação que promova o indivíduo como base dessa sociedade e das relações que se estabelecem. Para Carlos Costa Neves, as reivindicações saídas daquele órgão e que não sejam atendidas devem merecer uma justificação por parte dos governantes. O conselheiro teme que as principais reivindicações dos terceirenses não tenham eco junto do governo regional e que continuem sem solução ano após ano. Sinto algumas vezes e mais vezes que eu gostaria que os parceiros do Conselho de Ilha são pró-forma. Quando nós tomamos aqui posições fortes e por unanimidade em relação aos transportes, quando nós tomamos aqui posições fortes e por unanimidade em relação a algumas infraestruturas e aquela que me ocorre em primeiro lugar é o Porto da Terceira, o Porto da Praia da Vitória e a sua ampliação, quando essas questões aqui são levantadas, eu acho que não podem deixar de ser consideradas. tanto mais que não é uma questão que nos devida, é uma questão que todos afirmamos e que todos afirmamos por unanimidade. Deste Conselho de Ilha sai o memorando para que as posições cheguem a quem de direito. A percepção que existe de parte dos conselheiros para o facto de muitas daquelas que são as posições, as discussões que são tidas aqui neste Conselho de Ilha não terem depois reflexo direto na atividade e na ação governativa e existir algum divórcio, diria eu quase, entre aquilo que são as posições do Conselho de Ilha e aquilo que é a ação do próprio Governo. Nesse sentido, o Conselho de Ilha entendeu que seria interessante retomar-se uma antiga prática de reunião do Conselho de Ilha com os membros do Governo, ou alguns membros do Governo, de forma setorial ou mais global. Isto também de forma a que o Governo tenha a noção clara de quais são as reivindicações, de quais são as preocupações, mais que reivindicações, preocupações que o Conselho de Ilha tem em relação à Ilha Terceira. E é isso que será feito, será criado um documento com base nesta sessão de hoje, um documento que será levado ao Governo e depois, onde teremos hipótese de discutir esses assuntos, e desta forma dar algo mais corpo, diria eu, àquilo que é a atividade do Conselho de Ilha. Energia, turismo, economia, transportes e educação na agenda do Conselho de Ilha da Terceira.